Quer subir capa dentro do Free Fire como se você fosse o Freitas? Uma sensibilidade que serve para todas as armas, como se você fosse um jogador profissional de Free Fire? No meu vídeo de hoje eu vou estar passando para você uma sensibilidade mobile profissa para você subir capa dentro do Free Fire com todas as armas que você quiser. Essa sensibilidade está excelente para você que está aumentando bastante a sua taxa de HHS. Quer descobrir qual é essa sensibilidade e configuração? Só vem comigo que no meu vídeo de hoje eu passo e revelo ela para você. E aí rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal que eu mostrei o Seu Drag. No meu vídeo de hoje eu vou estar passando para você a sensibilidade mobile do Freitas para você subir capa dentro do Free Fire com qualquer tipo de celular Android. Essa sensibilidade é uma sensibilidade perfeita para você estar impressionando as pessoas que verem você jogar, assim como o Freitas também impressiona. Então já vai deixando um like usando o vídeo, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho e marque na opção todas para você sempre ficar por dentro das melhores sensibilidades e configurações do Free Fire. E compartilhe o vídeo com dois amigos para você também dando aquela moral. E logo no começo do vídeo de hoje eu quero mandar uma salvezão especial para alguns inscritos e parceiros brabos aqui do meu canal. Um salvezão para o meu parceiro João Casemiro, um salvezão para o Etni, um salvezão para o Brian e um salvezão para o Jordan Borba que comentaram muito no meu último vídeo. E se você, meu parceiro ou minha parceira que esteja vendo, querer ganhar uma salvezão especial do Drag no vídeo de amanhã, basta você comentar a hashtag Gu200k ou então a hashtag MelhorSense. As pessoas que mais estarem comentando, eu vou mandar uma salvezão especial no meu próximo vídeo. E caso você queira ficar por dentro de sorteio de diamantes que ocorrem diariamente aqui neste canal, basta você estar comentando a hashtag MelhorSense e estar colocando o seu ID logo ao lado. A pessoa que mais estar comentando vai estar ganhando os diamantes na conta. E o Surtudo e Felizé que ganhou os diamantes do meu vídeo de ontem foi meu parceiro Gabin que comentou muito e o comentário dele acabou sendo escolhido e sorteado. Meus parabéns aí meu príncipe e muito obrigado por acompanhar o meu canal e o meu conteúdo. E começando a passar as configurações do meu vídeo de hoje, a primeira coisa que eu vou estar passando e revelando aqui para você serão as configurações que ficam dentro do seu jogo. Passarei aqui primeiramente para você os melhores botões de tirar que ficarão perfeitos para essa sensibilidade e essa configuração. Mas antes eu tenho uma dica muito importante para você estar fazendo. Pegue as configurações do meu vídeo de hoje e coloque no seu celular com o botão de tirar que você já vai ser acostumado a jogar o que você mais gosta. Porque assim vai ser muito mais fácil você se acostumar com as configurações do vídeo de hoje. Porque suponhentamos que você pegue as configurações do vídeo de hoje e coloque no seu celular com o tamanho de botão de tirar que você não é acostumado a jogar. Por exemplo, você é acostumado a jogar com 60 e eu peço para você jogar com 20. Você vai errar bastante o seu HUD. Mas se você pegar as configurações do vídeo de hoje e colocar com o tamanho que você já é mais acostumado vai ser muito mais fácil você se acostumar com essas configurações. E eu vou estar passando aqui para você caso ainda assim você queira três tipos de botão de tirar que ficarão perfeitos para essa configuração. Mas aí, caso você coloque algum desses três coloque o que seja mais próximo ao que você já é mais acostumado a jogar. O primeiro tamanho que eu vou estar passando aqui para você é o 55 O segundo é o 43 E o terceiro é o 32 Nesses três botões de tirar que eu passei para você o que eu particularmente gostei mais de jogar foi o primeiro que eu passei. Mas como eu disse, o que eu recomendo para você é o que eu disse no começo do vídeo mas você pode testar os três e descobrir qual fica melhor para você e para a sua jogabilidade. E eu vou estar passando aqui para você a sensibilidade que vai estar ficando perfeita com todas as configurações que eu passei para você nesse vídeo. Vale ressaltar que essa configuração só vai estar funcionando se você pegar e utilizá-la com todas as configurações que eu passei para você. E bom, começando a passar a sensibilidade aqui a primeira que eu vou estar passando para você já é a sensibilidade mais importante do vídeo que é a sensibilidade geral. É a sensibilidade que você utiliza em literalmente todos os modos de jogo e que você pode estar utilizando ela em qualquer distância que você quiser se você estiver com ela com a mira calibrada. Essa sensibilidade é a que você utiliza para você estar subindo capa de M10-14 Deserte, Umpe, Carapina armas como AR, SMG ela serve para tudo para você estar subindo muito capa e estar acertando só tiro vermelho como se a sua mira estivesse menstruada. E você vai estar colocando ela para ela ficar com a mira menstruada dando só tiro vermelho no 96. E a próxima sensibilidade que vai estar passando é a mira da Red Dot ao ponto vermelho. Uma mira que é muito influente e que influencia bastante você estar subindo capa dentro do Free Fire mas que muitas pessoas não dão a devida importância para ela. Ela serve para estar deixando a sua mira geral extremamente calibrada e serve para você estar subindo capa dentro do Free Fire com mais facilidade e para você estar subindo capa com mais facilidade e mais tranquilidade com a mira que você pode estar utilizando e principalmente na média distância e você pode estar colocando ela no 92. Ela está perfeita para você estar jogando no começo das partidas sanqueadas quando você ainda não achou outra mira para substituí-la. Por isso, você sempre precisa estar com ela em dia para você não estar pinando nenhum tiro. A próxima mira é a mira que eu particularmente mais gosto de estar utilizando nas miras abertas que é a mira 2x. A mira perfeita para você estar subindo capa em partidas de CS ranqueado ou em partidas de 4x quanto apostado principalmente com a UMP. Ela está perfeita para você estar subindo capa com atiradeles XM8 também caso você goste de estar utilizando em partidas sanqueadas. E para você estar dando só trilhões com ela você pode estar colocando ela no 100. A próxima mira que eu passo para você é uma mira que eu particularmente não utilizo muito mas que muitas pessoas gostam de estar usando ela que é a mira da 4x. Eu gosto de estar utilizando ela somente quando eu pego carapina ou SVD até porque não tem outra maneira eu preciso estar utilizando ela principalmente na média distância. Essa aqui que eu vou estar passando para você vai estar funcionando perfeitamente com a carapina seja na média, na longa ou até mesmo na curta distância para você estar dando um tiro e um capa nos seus adversários. E você pode estar colocando ela no 87. A próxima mira é para você que gosta de ser o suporte do seu time e está jogando sempre de AWM. Para a sua mira de AWM não estar pirando nenhum tiro e você sempre estar acertando seus adversários e acabando com eles de maneira rápida e fácil você não pode estar pirando nenhum tiro com ela. Por isso você precisa ter a sensibilidade dessa arma um pouco mais baixa porque você precisa ter literalmente o controle total e sua precisão perfeita para você não pirar nada por isso você vai estar colocando ela no 45. Agora a mira dá uma olhadinha você pode estar colocando zerada ou então você pode estar colocando no número que você quiser porque ela é opcional e não estará afeta de nada na sensibilidade e configuração. E vou estar passando aqui agora para você meu príncipe as funções bem tranquilas e básicas para você estar utilizando no seu jogo e a sua sensibilidade está funcionando perfeitamente de maneira muito roubada. A primeira coisa é você estar colocando a sua sensibilidade na mira padrão. Caso ela esteja no preciso em mira ou no controle total coloque ela no padrão para a sensibilidade estar funcionando perfeitamente. Um indicador de dano eu recomendo muito que você esteja colocando ele no clássico. O efeito visual caso o seu celular seja um celular que trave bastante você pode estar colocando ele no sem sangue para assim diminuir travamentos e deixar o seu free file rodando mais liso. E o tipo de mira eu particularmente gosto de estar colocando no clássico mas você pode colocar na que você gostar mais e preferir. Essas são configurações básicas mas que são bem importantes para melhorar a sua jogabilidade no jogo. Meu príncipe caso você queira ficar por dentro de sensibilidades exclusivas torne-se membro aqui do meu canal. Eu sempre estou postando sensibilidades exclusivas na aba comunidade em que somente os membros do canal conseguem ver. Caso você queira ficar por dentro dessas sensibilidades exclusivas e mais e pedir a sensibilidade ideal específica para a marca do seu celular torne-se membro aqui do meu canal ficando na opção seja membro. Agora eu vou estar passando aqui para você as melhores DPIs que ficarão perfeitas para esta configuração. Ao todo eu passarei para você três DPIs que ficarão perfeitas. Qualquer uma dessas três DPIs que você colocar na sensibilidade ficará excepcional. Caso o seu celular não tenha DPI ou então você não goste de utilizar está tudo bem. Pois a sensibilidade do vídeo de hoje foi testada e aprovada para todos. Celulares com DPI e celulares sem DPI. Então você não precisa se preocupar. Ela foi testada para todos os celulares da marca Android. Samsung, LG, Motorola, Alcatel, Asus, Multilaser, Xiaomi, Zenfone, LG, Nokia Tijolão, Philco, Galaxy Pocket, independente, a sensibilidade vai estar funcionando e você pode estar colocando no seu celular. A primeira DPI que eu vou estar passando aqui para você é a DPI para os celulares que suportam acima de 800 que é a DPI 815. A segunda é uma DPI intermediária que é a DPI 720 e a terceira e última é a DPI mais baixa do meu vídeo de hoje que é a DPI 510. E essas foram as melhores DPI que eu achei e testei para essa sensibilidade e configuração. Caso ocorre de você colocar alguma dessas DPI no seu celular e ela toque de número diminuindo ou aumentando não precisa se preocupar porque isso não afeta em nada na sensibilidade ou na configuração. E eu vou estar passando aqui agora para você as configurações para você estar colocando no seu celular e estar acabando de deixar essa sensibilidade aqui calibrada de maneira perfeita e estar melhorando o desempenho do seu jogo. A primeira coisa que você precisa estar fazendo é mudando a velocidade da escala animação e transição da janela e você pode estar colocando ela no 0.5. Essa função ela fica nas opções do desenvolvedor do seu celular. A velocidade do cursor ou a velocidade do ponteiro você pode estar colocando no máximo. Por tempo de permanência ou clicar após o ponteiro parar do seu celular você vai estar colocando no extremamente curto para colocar assim arraste todas as casinhas para a esquerda e deixe zerado no seu celular. o tamanho do texto ou o tamanho da fonte você também vai arrastar todas as casinhas para a esquerda mas assim logo depois você vai estar arrastando uma para a direita e o atraso a tocar e pressionar ou o atraso a manter pressionado do seu celular você vai estar colocando no curto. Ele aumenta o tempo de resposta do seu celular fazendo ele estar respondendo você mais rápido melhorando a sua subida de capa e principalmente a sua movimentação. E esse foi o meu vídeo de hoje espero muito que você tenha gostado e que principalmente eu tenha te ajudado se você gostou deixa o like e inscreve-se aqui neste canal hashtag gol sem k valeu falou e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo